Então pessoal, vamos mexendo aqui na minha brisa A alavanca do câmbio automático Ela estava com problemas aqui Estava travada por vida no N e no D E fazendo muita força para movimentar Então, o que aconteceu? Comecei a desmontar a alavanca A manopla em si Ela tem uma chaveta aqui dentro Um grampuzinho, você vê com a chave de fenda Tira fora, ela vai sair de boa E aí, só tirar a capa aqui de cima Que é aquela dali Você tira aqui o esporta-treco Tem dois parafusos aqui embaixo Tira os dois aqui Daqui da frente é só um furo mesmo Não tem nada parafusando Nada prendendo Tirou A capazinha aqui vai Ela fica aqui encaixada Só você correr um pouquinho para frente Puxou E aqui embaixo Vamos ter O conjunto Da alavanca completa Essa brisa aqui, galerinha Ela está Não estava liberando No caso Deixa eu jogar aqui para vocês acompanharem aqui Ela estava só aqui N e D Com muita força Por que? Estava travado nessas duas posições aqui A gente ligava o quadro Não resolvia nada Não liberava Não liberava a alavanca Também Aqui O pinozinho dela Que originalmente Ela tem uma alavancazinha aqui E tem Nesse pino aqui que trava Ele tem tipo um Um chapéuzinho Digamos assim E aí o que acontece Quando você liga a ignição Eu não sei se Quando você pisa no freio Ou só com ligada a ignição Ele vai Você pisa no freio Ele Destrava Esse solenóide aqui Que é para Tipo assim Você coloca o carro no P É É tipo uma trava de segurança Para Você não Conseguir movimentar o carro Desligado Então Você tem que virar a ignição Ele vai Mandar o sinal para aqui Que vai ativar Esse solenóide aqui E esse pino aqui Ele vai Destravar Para você Conseguir mudar a posição Da alavanca Do câmbio Porém Esse solenóide aqui Galerinha Está Queimado Fiz os testes aqui Está vindo corrente Positivo E negativo Que é para Acionar esse solenóide Aqui Isso aqui nada mais é Que É Uma bobina Na qual Ele Tem tipo uma gavetazinha Que trava A alavanca Trava Ele trava A trava Da alavanca Que é essa partezinha aqui Vou movimentar que vocês vão ver Isso aqui Ele trava Para ele não descer Então o que acontece A alavanca Estava no N E no D E porém Estava travada Não consegui Destravar Está vindo corrente Tudo mais Porém O solenóide aqui Ele não está funcionando Então o que acontece Como eu Como aqui na região Não vai achar Eu também Isso aqui Meio que não tem A necessidade De ter No carro Já que O meu Corolla Não tinha Assim O sistema do Corolla É diferente É tudo liberal Mas não tinha E como eu sei Que O carro aqui Eu não vou fazer certas coisas Com ele desligado Daí Eu Meio que Puder Claro que Se eu conseguir achar Um troço desse aqui Completo Que esteja funcionando E achar em conta Eu vou colocar O carro ficar sem 100% originalzinho 100% funcional Mas enquanto isso Galerinha Eu fiz esse negócio aqui Eu acho que vai ter gente Que vai me xingar Por ter feito isso Mas Como eu falei A peça está queimada Não tem como recuperar E fazer a substituição dela Também é meio Complicado Então eu fiz Do jeito mais grosseiro Que tive Que eu pensei aqui E aí Está vendo o resultado A alavanca aqui agora Está liberada Para jogar em qualquer movimento Então aqui agora pessoal É o seguinte Para montar Vou tentar mostrar Para vocês aqui Com apenas uma mão Não sei se vai dar Para conseguir Vou conseguir fazer Aqui Passa o cabo Por dentro Do suco da alavanca O cabo aqui Ele tem que encaixar Aqui dentro Ele já encaixou Os parafusos Só colocar os Três parafusos Três que segura Apertar bem apertadinho Aqui Travou A gente coloca aqui A trava de segurança Para não Sair do lugar E aqui agora só Vamos botar no em No ré Encaixou aqui Pronto Já era Já está Tudo Funcionando E do jeito Tem que ser Claro que Aqui por baixo Ele fica meio pesado De puxar Porque com a manobra É bem mais fácil E depois se aperta tudo Então aqui agora Galerinha É só montar aqui No lugar Colocar o chicote Aqui da iluminação Vou colocar o chicote Aqui no lugar Só para não ficar solto Balançando por aí E aqui agora Só terminar de fazer A montagem do motor Lá na frente Completar o óleo Do câmbio E tentar na primeira partida E ver como é que vai Se comportar o câmbio Para daí sim A gente desmontar Tudo de novo E fazer os devidos Reparos No câmbio Então pessoal Aqui É Já voltando aqui Só para demonstrar Eu coloquei a manobra No lugar Então aqui Aqui agora Sem o sistema de segurança Daqui da alavanca Ele vai ficar assim O P Claro Para liberar o P Tem que apertar o botão Daí Ré N É o neutro D Drive Ele só fica aqui Movimentando no D E no N Para colocar Ré Tem que apertar o botãozinho Para liberar Colocar Ré Para poder colocar As marchas aqui De força No caso Para engatar Da primeira Até a terceira Que é o 3 Aqui o 2 É a primeira Até a segunda E o 1 É apenas a primeira Que no caso São marchas Que você utiliza Para descer Uma ladeira No freio motor Que se acaso Tem uma ladeira Você precisa estar descendo Com a velocidade Um pouco mais baixa Para economizar Os freios do carro Também Para Em trânsitos Movimentos pesados Trânsito na cidade Às vezes você Só anda e para Anda e para Para evitar Que o carro Troque muita marcha Nesse movimento Você coloca no 1 Ou no 2 Depende da velocidade Que você esteja aí Então vamos lá Aqui para liberar Para as outras marchas É só apertar o botão Que ele vai Liberar aqui certinho Porém 1, 2 e 3 Não tem nenhuma Trava de segurança Aqui a gente pode Passar a marcha Digamos assim Manualmente Num câmbio automático Que aí o pessoal fala Mas câmbio automático Você não tem graça Porque você não passa a marcha Tem gente que tem Essa ilusão De querer trocar a marcha Num câmbio automático Eu falo assim Não é o certo se fazer Mas faz Que é isso aqui Um exemplo Eu quero sair Acabando com tudo Não é o correto Estou falando lá Desde o dia de agora Não é o correto se fazer Mas dá para fazer O que você faz? Coloca no 1 Acelera o máximo que puder Até o motor cortar giro Bota no 2 Que ele vai pagar a segunda marcha E daí Ter três Depois de você Estiver acabando com tudo Você joga no D Que ele vai gastar a quarta Não é o jeito Correto Correto De se dirigir Um carro automático Não Mas Um carro automático Dá para ser um carro manual também É só saber fazer Só saber O que está se passando Como funcionam as coisas Mas Eu não vou mais entrar em detalhes Nisso aqui O câmbio está pronto Galerinha Vou só conectar Vou conectar aqui Os conectores Da trava Daí era para deixar solto Mas Eu vou engatar isso aqui Porque É bom estar no lugar Que aí Ele pode querer Ir para onde não deve E aí ele causava mais problemas ainda Então Está aqui Trava da alavanca isolada Que agora Tirar a alavanca de novo Não botei a travinha Justamente por isso Vamos ver aqui Opa Aqui A gente vem Coloca A tampa do conforto de novo Encaixa aqui atrás Isso E aqui Opa Essa travinha aqui É para dentro Ela estava montada De forma errada Mas aqui é assim Aqui é só Acertar aqui E pronto galera Tudo Montado Bonitinho E agora É só Colocar os dois Paraculhos daqui Colocar as capinhas No lugar Apertar tudo direitinho Bonitinho Daí a gente bota a alavanca E coloca aqui A Coifa Do Do câmbio E aqui pessoal Tudo Já montadinho Claro que a coifa Parece que é Não é original Ou está faltando Algum acabamento Aqui para poder Fixar ela Mas está aqui no lugar Tudo já Montado Alavanca Fazendo seu jogo Por completo Então Agora sim Ficou pronto E Liguei aqui Galerinha Painel A única coisa Que eu acho Chato Nesses carros Pessoal É isso aqui Esse apito Que é nojento Demais Mas é isso aí Vamos lá O O carro Galerinha Está tudo funcionando Aqui Bússola Liga de liga Aqui temperatura Em Celsius E Fahrenheit Eu não lembro Muito bem Se essa aqui É temperatura interna Ou externa Sinceramente Não sei Dizer Mas As luzes De leitura Tudo funcionando Retrovisou também O ajuste Tudo ok Os porta-trecos Aqui de cima Tudo Funcionando certinho Daqui que está Um botão quebrado Mas Opa Só falar Ele Já Já Soltou aqui Não quer Entrar mais Aqui Pronto Aqui outra Aqui para botar Óculos Aqui também Mesma coisa Tudo Funcionando Isso aqui É porque acende Quando abre a porta Porque a porta De lá Está só encostada Vidros Elétricos Tudo Funcionando Pessoal Aí Opa Que coisa Lá de cá Que coisa boa Trava de porta Também Tudo Funcionando Aqui é para ver Travar Nem para que serve Isso aqui É para ver Travar e destravar Se não me engano Os vidros Traseiros Mas não está funcionando Agora sim O retrovisor elétrico Que Está tudo parado Que depois Eu vou ter que comprar Um par de retrovisor Novo para colocar Fora isso Mostrando um pouco O daqui Liga Os faroletes Luz de estacionamento Daqui liga o farol Completo Aqui tem os farol de milha Onde liga e desliga Aqui é Intensidade de luz do painel Aí vem O motor do limpador Traseiro Aqui é o esguicho Aqui funciona Mas ele não está funcionando Mas acho que Esse nome é que liga E aqui dá o esguicho Porque quando aperta Ele está Coisando Então Desligado Aqui liga e desliga O desembaçador traseiro E aqui vamos lá Aqui é piloto automático Galerinha Aqui você Deixa desligado Aqui eu não lembro bem Como é que acontece Como é que aciona E aqui é para Orçamentar a velocidade Ou diminuir a velocidade Se não me engano Aqui é o limpador Se gira aqui Ele dá as velocidades Eita Aqui é o esguicho Aqui é o botãozinho Para setar O piloto automático As setas Esquerda e direita Farol alto Você transforma aqui E aqui Pisca alerta Tudo Funcionando Só o eletrometrador Galerinha Aqui está meio parado Isso aqui tem que ver A parte elétrica Fusíveis Relays E tudo mais Porque eu não sei Como é que vai funcionar Ele não Mas isso aí é Para Em breve A gente Resolver isso aí A prioridade agora Já que a gente já Arrumou o câmbio Assim a alavanca Do câmbio A prioridade agora É Até o isqueiro Está funcionando Galerinha O carro está bem Bem íntegro Com bastante acabamento Mesmo de coisa Funcionado Então Foi Eu acho que foi um bom jogo Aqui que eu fiz No Corolinha Então Estou bem contente Bastante feliz Aqui em ter pego o carro Que agora É só Terminar de Ajeitar algumas coisinhas Que está faltando Para daí sim A gente Ter O carro 100% Funcional 100% revisado Para a gente rodar Despreocupado Então galerinha Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu joinha Se inscrevam no canal Fiquem à vontade Para comentar Que assim que eu estiver Visualizando Estrela 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 Outra coisa O canal Já está chegando Aos 9500 Inscritos Então Logo logo A gente está batendo A meta de 10 mil E eu já estou Começando a preparar Aqui Os brindes Para sortear Para vocês Que estão Nos ajudando A crescer O canal E comentando E tudo mais Então galerinha Valeu E até a próxima